Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Combs que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Após uma separação, é muito comum uma das partes entrar na justiça solicitando pensão alimentícia. Mas você sabe para que serve esse benefício? Quem tem direito a receber a pensão alimentícia? E mais, no passado, como isso funcionava? Como os pais que tinham filhos fora do casamento, por exemplo, acabam com essa responsabilidade? O repórter Gaio Baltazar tem essas respostas. Maria Anice nasceu na Bahia, mãe de três filhos. Ela conta que por causa das brigas, se separou ainda muito cedo do ex-marido. Ele bebia muito, aí eu separei dele porque eu não aguentava as brigas dentro de casa, o dia dele era só para bebida, né? Então eu separei e vim embora para aqui. Mas ser mãe e pai ao mesmo tempo não foi fácil. Dona Maria enfrentou muitas dificuldades. Foi difícil, porque a única pessoa que me ajudou foi o avô deles que me ajudava, né? E eu trabalhava, eu ganhava pouco, né? Eu costurava, eu trabalhava num colégio, eu ganhava 30 reais naquele tempo. Para comprar o material escolar, comprar comida para dentro de casa, aí foi difícil demais para mim. Aí eu não aguentei mais aquela vida de rotina, todo o dinheiro que ele pegava era para jogar fora, né? Só para beber. Carinho que ele não dava, ele era uma pessoa que ele não considerava como filho. E sem a ajuda financeira e a ausência do pai, os filhos cresceram. Acho isso uma covardia, né, minha filha? Falta de responsabilidade. Porque a responsabilidade não tem só que ser de uma parte, né? Tem que ser da mãe, tem que ser do pai também, porque um bebê se faz com dois elementos, não é? Este sociólogo explica que antes da Constituição de 1988, a população seguia padrões estabelecidos pela sociedade. E os que estavam fora dos modelos convencionais eram desprezados. A família, ela tinha a característica do ato legal, legalizado, institucionalizado, seja via religioso ou seja via legal, via cartório. Qualquer tipo de união extra, esse modelo institucionalizado, esse modelo normativo, ou seja, o que era fora do casamento, não era considerado família, não era considerado aceito socialmente, ou seja, não tinha direitos e também nem deveres. A pensão alimentícia nada mais é que o pagamento de um valor que tem a única finalidade, suprir as necessidades essenciais de quem não pode prover por si só. O problema é que no passado faltava conhecimento, faltava informação. Para este especialista em direito de família, as pessoas tinham medo de procurar a justiça. O problema é que era difícil o acesso à justiça. As pessoas ficavam com medo, tinha uma imaginação que a lei só favorecia o bem financeiramente, quem tinha poder à época. Existia também uma cultura, podemos dizer cultura, que o pai, o provedor, sempre tinha uma outra família, tinha uma amante, sempre tinha um filho fora do casamento. Mas como ficava a situação destes filhos? Essa mãe desse filho fora do casamento tinha medo de ir à justiça, tinha medo de pedir. Então o filho às vezes ficava até sem a paternidade no seu registro de nascimento. Só que antes de 1916, o Código Civil previa apenas uma modalidade de alimentos, que eram prestados aos filhos. Mas isso quando havia uma relação de parentesco. Caso contrário, não existia a possibilidade de uma mãe que teve filho fora do casamento solicitar, nem que fosse apenas uma ajuda de custo para criar os herdeiros. Era a responsabilidade exclusiva da mulher, digamos, se virar. Conseguir dar os alimentos, prover a escola, a educação, o transporte, a vestimenta, o teto. Enfim, tudo que uma criança, um jovem, um adolescente, precisam. Tudo que o pai fizesse seria por bondade, por favor, por consideração. Enfim, mas não havia um instituto legal que garantisse o direito a essa manutenção, o direito a alimentos. O artigo 397 do Código Civil diz que o direito a prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, em falta de outros. E havendo mudanças no valor a ser pago, o artigo 1699 ainda diz da possibilidade do interessado reclamar ao juiz conforme as circunstâncias e necessidade. Com a Lei nº 6.515, de 1977, as coisas começaram a mudar. A partir de então, passou a admitir a dissolução da sociedade conjugal pela modalidade de divórcio, ou seja, extinguindo toda a relação matrimonial que antes não era possível. A década de 30 é muito importante, marcante por mudança na sociedade brasileira. Inclusive, um grande sociólogo, antropólogo, Gilberto Frey, trabalhou, mas era essa sociedade em que o patriarcado, o poder do homem, o poder do pai era muito mais intenso, em que ele podia, quer dizer, ele tinha muitas vezes, além da sua esposa legal, formal, reconhecida pelo Estado, os direitos, mas ele tinha muitas vezes muitas mulheres, tinha outras relações, outros filhos, e sem qualquer direito. Isso, na verdade, ainda é consequência da escravidão desse modelo que durou séculos no Brasil. Pode-se dizer que foram momentos difíceis para quem tinha filhos e, por um motivo ou outro, teve que criá-los só, arcar com as responsabilidades, sem a ajuda daquele que seria o provedor do alimento, o companheiro. Claro que o país evoluiu, as coisas mudaram, passaram a ser encaradas, não apenas como obrigação, mas de forma justa. A Constituição de 88 foi um marco fundamental para mudar esse cenário através da política. Foram movimentos sociais, organização da sociedade nos mais diversos áreas, instâncias, seja do movimento feminista, do movimento de direito das crianças, dos adolescentes, seja do movimento também de setores mais avançados, progressistas da igreja, setores da intelectualidade, da academia, que acabaram conseguindo sagrar essa nova legislação. Então foi a política definindo que a economia poderia mudar a partir da mobilização da sociedade. Essas mudanças você vai acompanhar na próxima reportagem. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Está na Constituição. Pensão alimentícia é um direito dos filhos e uma obrigação dos pais. E no caso de uma separação, quem não fica com a guarda das crianças tem que arcar com este compromisso. Caso contrário, quem não paga pode ir para a cadeia. Fim do casamento. E para quem tem filhos, é hora de dividir as responsabilidades. E o pagamento da pensão? Como chegar a um acordo que seja bom para os dois lados? Assunto que na maioria das vezes traz um desgaste e tanto. A lei devia haver a possibilidade de cada um. Se tem condição de pagar, eu acho tudo bem. Tem a ver alguma ação que realmente obrigue eles a cumprirem os tratos feitos. Porque ninguém tem filho sozinho. Aí eu acho já um passo radical demais. Eu acho que existem outras formas de conseguir que ele pague. Porque se ele for para a cadeia, ele não vai pagar mesmo. Mas quem tem direito de receber a pensão? Esse advogado explica que a lei é clara. A lei disse que quem tem direito a receber os alimentos são as pessoas necessitadas da família. Isso engloba filho, cônjuge, parente, vó, pai, mãe. Todos esses têm direito a receber, desde que preenche os requisitos legais. Otávio Arantes ainda fala que o valor a ser pago vai depender de quanto ganha quem vai pagar. Para que se possa calcular o valor da pensão, você tem que analisar duas situações. A necessidade de quem precisa, de quem pede, e a possibilidade de quem vai pagar. Uma criança, por exemplo, que é o caso mais tradicional, ela tem necessidades básicas. Isso você consegue, o juiz, o promotor, ele já tem uma noção de quanto é o custo de uma criança. Mas você tem que condicionar a capacidade de quem vai pagar. Porque não adianta você estipular R$ 500,00 de pensão para quem ganha um salário mínimo. Você não tem condição, agora também R$ 500,00, para quem ganha 10 salários mínimos, também é injusto. Então você tem aquela necessidade e a capacidade. Você faz essas contas, faz um sistema investigativo simples, uma planilhinha de quanto que a criança ou quem vai receber precisa, e se esse valor a outra pessoa tem a capacidade de pagar. A Constituição Federal de 1988, no artigo 227, diz que a responsabilidade de prover o sustento para os filhos é dever da família, da sociedade. É obrigação do Estado dar segurança à criança, ao adolescente, com absoluta prioridade. O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade. Além de colocá-lo salvo de toda forma de negligência, como discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Eu estou aqui com o Joel, que foi casado durante quatro anos e teve uma filha. Com o fim do relacionamento, ele fez um acordo verbal com a ex-companheira, só que um dia teve problema, né, Joel? Isso. O que aconteceu? Com todo relacionamento, né? No início da separação, sempre há uma expectativa de que, normalmente, o casal possa voltar novamente, né? Passado esse período de que isso realmente não ia acontecer, nós temos uma filha em conjunto e aí nós fizemos um acordo verbal para pagamento da ajuda financeira para a criação dessa filha, um acordo verbal de pagamento de pensão alimentícia. Passados-se dois anos, após esse acordo verbal, aí ela foi induzida por amigos e por um advogado que esse acordo deveria ser judicial. Isso. E aí, a partir desse momento, você começou a pagar judicialmente, como determina a lei? Como determina a lei. Ou seja, fizemos, fomos para a justiça, o juiz baseado nos meus ganhos estabeleceu um valor que deveria ser pago em conta corrente dela e daí pra frente eu passei a fazer aquilo que a justiça havia determinado. Mas, em 2005, o empresário passou por uma série de dificuldades. Sem conseguir pagar a pensão, a dívida chegou a quase 14 mil reais. Eu fiquei desempregado durante um período e nesse momento que eu estava desempregado, independente de estar desempregado ou não, eu tinha que honrar os meus compromissos com a pensão alimentícia ou fazer uma revisão pensional. No entanto, no ano de 2005, 5 de novembro de 2005, eu sofri um acidente. Esse acidente foi um acidente muito grave que me impossibilitou de estar tendo qualquer tipo de ganho. E nesse período, eu acabei ficando sem pagar a pensão alimentícia durante um período onde foi ensejada uma ação judicial com um mandato de prisão por falta de pagamento. E pra você não ser preso, você teve que pagar a pensão? E como que você fez? Eu não tinha como pagar essa pensão, né? Eu estava totalmente desempregado, sem carteira assinada. Como autônomo, no momento, eu não tinha como pagar. Então, quando o meu advogado me alertou sobre a questão do mandato de prisão, eu tive que me ausentar, eu tive que fugir, na verdade, para um local, para que não fosse preso, até entrar com um pedido judicial de revisão pensional e provar a minha situação financeira daquele momento, que era uma situação crítica. E a justiça não perdoa. No país, muita gente tem ido parar atrás das grades por não pagar pensão. Um caso famoso aconteceu em 2009. O ex-jogador Romário, hoje senador, foi preso por não pagar pensão à ex-mulher. Outro famoso que enfrentou problemas com a justiça foi o cantor latino. Por atrasos no pagamento do benefício da filha de três anos, a dívida chegou a quase 150 mil reais. Teve que quitar todos os débitos de uma vez. No primeiro momento, quem deixa de pagar a pensão recebe um comunicado da justiça. A partir de então, o devedor tem três dias para regularizar a situação. Caso contrário, não tem outro jeito. É preso e só depois de quitar a dívida, que é liberado pela justiça. Mais de 90% dos casos de prisão que envolvem o pagamento da pensão alimentícia no Distrito Federal estão relacionados a pais que se negam a pagar. E o tempo da prisão pode variar. Este delegado da Polícia Civil explica que vai depender do caso. Mas, em média, são três meses. A pessoa pode ficar presa por até o máximo de três meses, porque são os três meses que justificam a execução desse tipo. Mas, via de regra, na grande maioria dos casos, a prisão é decretada pelo prazo de apenas 30 dias. E depois, depois dos 30 dias, ele é posto em liberdade. Aí pode mover uma outra execução. Só que essa prisão, ela tem um prazo, mas caso o devedor não pague. Porque quando ele paga, ele é posto em liberdade. Só este ano, mais de 900 pessoas foram presas na capital por se negar a pagar a pensão. E existem ainda 900 mandados em aberto de pessoas que não cumpriram o adimplemento da prestação alimentícia. E quanto a acordo verbal, como que foi firmado pelo seu Joel, que mostramos no início da nossa reportagem? Bom, o advogado lembra que ele até vale, mas não é aconselhável. Não é aconselhável, em questões de pensão, fazer contrato verbal. O bom é preto no branco, branco no preto, papelzinho assinado, todo mundo registrado. Se puder ser judicial, melhor ainda, porque se não pagar, vai preso. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Após o Código Civil de 2002 e a Emenda Constitucional em 2010, as configurações familiares mudaram e as legislações não ficaram para trás. Para garantir os direitos dos filhos, as regras estão cada vez mais rígidas. Agora, além de ser preso, quem não pagar a pensão alimentícia vai ter o nome incluído no SPC como inadimplente. Eu fui ver de perto como essas mudanças afetam as famílias brasileiras. Ao longo da história, a família brasileira apresentou mudanças. Se antes os casamentos eram indissolúveis e o homem era o único mantenedor do lar, hoje em dia o cenário é bem diferente. A mulher passou a ser referência financeira em algumas famílias. E depois da Emenda Constitucional de 2010, o número de divórcios passou de 160 mil para mais de 260 mil por ano. De acordo com o IBGE, em 2014 foram registrados 267 mil divórcios no Brasil. As alterações na Constituição geram impactos grandes. Por exemplo, quando nós tivemos a alteração do Código Civil em 2002, o impacto continuou gradativo. Esse número de divórcios continuou sendo gradativo. Já em 2010, nós tivemos uma emenda na Constituição que flexibilizou mais ainda os divórcios, reduziu aqueles tempos de separação judicial, o tempo que o casal precisava. Tudo isso foi abolido, esses tempos para o divórcio e uma maior flexibilização. Então nós tivemos um aumento muito grande de divórcios em 2011, pós emenda constitucional. Nós praticamente aumentamos quase 100 mil divórcios de um ano para outro. Com o crescimento dos divórcios, aumentou também o pedido de pensão alimentícia. O benefício está previsto na Constituição e já passou por várias modificações para se adaptar aos novos padrões familiares. A obrigação de sustentar os filhos é do pai e da mãe. Por que se diz, geralmente, que a obrigação do pai paga a pensão? Porque na grande maioria das vezes a mãe ainda detém a guarda do filho. Então se o filho está sob a guarda materna, me parece razoável que o pai pague pensão. Diferentemente, se o pai detém essa guarda, a mãe vai pagar essa pensão. Agora, o melhor de tudo é quando ambos querem ser detentores da guarda. E isso acontece com a guarda compartilhada, que hoje é regra, mas não é obrigação. Significa dizer que a regra hoje seria guarda compartilhada. Se o pai e a mãe quiserem ser detentores da guarda desse filho, o juiz deverá fixar a guarda compartilhada. O que a gente vem percebendo é que a mulher é o predominante. Os filhos permanecem com a mulher após o divórcio. Mas tem aumentado bastante a guarda compartilhada. A guarda compartilhada de filhos tem aumentado. Ao longo dos anos, na série histórica, ela tem aumentado bastante. Isso significa o desejo do pai de participação, não só financeiramente, como na própria criação, educação dos filhos. O que já mostra um comportamento também, um amadurecimento nesse comportamento do próprio pai, do próprio homem. O homem também tem mudado, não só a mulher. A Constituição Federal e o Código Civil Brasileiro afirmam o dever de pagar pensão alimentícia é da família. Num primeiro momento, essa obrigação é do pai ou da mãe. Mas na falta de um deles, ela pode ser atendida por outro parente mais próximo, como avós ou tios. A chamada pensão avoenga está no novo Código Civil de 2002. É uma obrigação familiar prevista em lei de contribuir com a subsistência dos parentes que não têm condições. Há cinco anos, Marcelo Eduardo foi acionado na Justiça pela família da ex-nora. Na época, a única filha do casal tinha oito anos de idade. E o filho de Marcelo não tinha renda formal. Ele trabalhava na informalidade e eu não sei se a companheira dele exigia alguma colaboração ou alguma forma de manter. Porque tem despesas escolares, vestuário, enfim, cada um tem a sua necessidade. Então, não sei que motivos que a levou a fazer cobranças a ele. E vendo que não havia nenhuma resposta, acho que atropelou esse acionamento vindo diretamente para mim. Ou seja, seu filho não chegou nem a ser acionado? Não chegou nem a ser acionado. Eu recebi a intimação da Justiça já para responder pelo pedido de pensão. O juiz definiu a pensão avoenga. O valor é referente a 5% do salário bruto de Marcelo e vem sendo descontado direto na folha de pagamento. Ele diz que não é contra a pensão avoenga, mas faz ressalvas. Mudou porque a zona de conforto que ele era mantido foi preservada. Então, a responsabilidade deixou de ser delegada a ele, uma vez que ele não tinha o compromisso porque eu sou pai. Então, é como se tivesse sido amparado pelo pai de uma obrigação que é dele. Então, acho que a responsabilidade, acompanhado da maturidade, que tem que partir de quem é a real responsabilidade, é que tem que correr atrás para não causar danos. Então, eu me senti moralmente prejudicado. Felizmente, não é um montante que me prejudique, mas me compromete. Agora, a questão moral, a questão da dignidade, eu acho que essa responsabilidade não deve ser afastada de quem é de direito. Ele continua trabalhando na informalidade, onde a minha esperança é de que ele assuma o compromisso que já deveria ter assumido há muito tempo. Não mudou e, assim, eu tenho esperança, assim, não, como eu disse, por uma questão econômica, mas para que ele amadureça e veja que aquilo ali cabe a ele, essa responsabilidade. A obrigação alimentícia paga pelos avós, ela só é paga e definida se aquele pai ou aquela mãe que deveriam pagar essa peção não pagam ou só tem possibilidade de pagar um valor extremamente irrisório e que faz com que aquela criança não consiga sobreviver de forma digna. Exemplo, a criança tem alguma necessidade especial e precisa de mil reais para sobreviver. O pai só consegue pagar 30% do salário mínimo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar com que esses avós também venham participar dessa obrigação alimentar e fazer com que eles participem do pagamento dessa pensão para essa criança. Claro que a gente vai ver no caso concreto se esses avós têm essa possibilidade, porque há muitos casos que sequer os avós têm possibilidade de manter esse neto. À medida em que o tempo passa e novos modelos e necessidades a respeito da pensão alimentícia surgem, A justiça evolui. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma senhora de 70 anos deveria receber pensão alimentícia do homem com quem manteve uma relação paralela por 40 anos, a chamada pensão amante. O que o STJ fez foi fixar pensão para uma senhora que dedicou 40 anos da vida dela para um homem que, infelizmente, para ela, ele era casado. E ele se manteve casado durante esses 40 anos da relação. Significa dizer que essa senhorinha, volta a dizer de novo, que hoje ela tem 70 anos, que passou a receber essa pensão, que o STJ assim definiu, ela teve sim uma vida difícil, eu acredito, que viveu 40 anos de um lado de um homem casado. Em novembro de 2015, mais uma novidade. Agora, quem não honrar com o compromisso também terá o nome incluído no cadastro de mal pagador, SPC ou Serasa. Tem que pagar pensão, isso é lógico, tem que pagar. Agora, sujar o nome do cara no Serasa? Por que tem a ver isso aí? Por que a justiça não vê mais outras coisas aí que está precisando? É uma obrigação que aí precisa cumprir e, assim como qualquer outra obrigação, tem que ficar sujo o nome mesmo. São umas outras formas da gente tentar viabilizar com que o pagamento da pensão alimentícia possa ser efetivado, porque a grande demanda nas várias famílias ainda são as ações de alimento e as execuções desses alimentos. Então, eu acho que nós temos que nos curvar aos casos da vida e a realidade que ela se mostra e não julgarmos com preconceito. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande uma sugestão para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.